Eu te agradeço, Senhor! Te agradeço, Senhor! Eu te agradeço, Senhor! Eu te agradeço, Senhor! Te agradeço, Senhor! Te agradeço, povo em liberdade salvar Por ter morrido em meu lugar Eu te agradeço, Senhor! Eu te agradeço, eu te agradeço Te agradeço, eu te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço Te agradeço, Senhor! Te agradeço, Senhor! Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço E tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Por tudo o que tens feito Por tudo o que vai fazer Com todas as conversas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser